A Laura Paula, que veio aqui fazer um bate-papo com a gente. Isso são encontros que a gente promove, a Atleta promove para discutir, para falar sobre joalheria. E a gente sempre traz pessoas que possam contribuir ou esclarecer assuntos inerentes à joalheria para o público em geral. Estudantes, joalheiros, quem gosta de joia, quem usa joia. Então, é um espaço aberto para falar de joalheria. Pode ser uma coisa técnica ou o que está acontecendo agora. E a gente convidou a Paula e a Laura, porque elas são organizadoras da Bienal Latino-Americana de Joalheria Contemporânea, que não aconteceu ano passado por conta da pandemia. E já tinha muita gente que estava se preparando, inclusive aqui no ateliê. A gente tinha um grupo de discussão, a gente montou um grupo para conversar sobre o tema da Bienal, inclusive. E como a Bienal, elas mudaram e fizeram uma mudança bem grande, a gente já tinha falado no passado delas virem conversar um pouco. E aí surgiu esse momento delas virem contar um pouco para a gente como é que foi a criação da Bienal, o começo, e o que aconteceu depois. Bom, elas vão contar um pouquinho para a gente dessa Bienal maravilhosa e dessa coragem dessas meninas de agregar a joalheria contemporânea latino-americana. Boa tarde. Ah, a gravação a gente está gravando. Quem não quiser pode deixar sem aparecer o vídeo, que a gente entende. Então, isso vai ser gravado e a gente depois vai disponibilizar no nosso canal no YouTube também, para quem não pôde assistir. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo, Laura. Bem-vindas ao nosso ambiente online, do nosso ateliê, da nossa escola. Boa tarde, Paulo. Encantada de estar aqui. Bom, você quer que comecemos, então, Lidia? Sim, sim. Vou compartilhar a pantalla, e temos assim como um recorrido de algumas imagens por aí que estarem aí no fundo, enquanto falamos. Aí se vê bem? Sim. Bom, a primeira bienal é em 2016, e como surge a bienal, tem que ver com um recorrido que se venia fazendo na Argentina, e que o início foi a creação de Joyeros Argentinos, que é uma agrupção de joyeros que a organização está a cargo de Laura, que ela é a, digamos, a criadora de Joyeros Argentinos, Laura Yusti. e Joyeros Argentinos começou como um espaço onde se podia ver Joyeros Argentinos seus trabalhos, os que estavam naquela agrupção, e pouco a pouco se foi agrandando, por um lado, desde o ponto de vista de a informação, que começou a difundir-se a través da página, e de todos os boletins e toda a infraestrutura que Laura tem organizada, e por outro lado, também se começaram a fazer exposição, ou seja, começou a mover-se mais além da página e a sair aos espaços públicos, se fizeram uma série de exposição e de trabalhos onde já comecei a colaborar com Laura e a trabalhar juntas. Então, depois de uma experiência muito linda que tivemos com Chile, que foi fazer uma muestra em conjunto com os Joyeros Chilenos de Joya Brava, que se mostrou primeiro em Buenos Aires, e depois levamos a Santiago e a Valdivia. Depois de essa exposição, começamos a pensar com Laura que seria interessante poder dar um passo mais e agrandar o espectro e começar a falar de uma convocatória que incluíera a todos os países da América Latina. E assim surge a primeira Bienal, que foi na 2016. A ideia da Bienal que começou de esta maneira e que hoje se reforça especialmente é lograr conversar e colocar o foco na América Latina. Temos uma tradição de olhar o que se faz na coxería na Europa, fundamentalmente na Estados Unidos um pouco, mas fundamentalmente na Europa, e de apresentar nossos trabalhos e tender a levar a Europa. Então, não porque isso este mal, que está bem também, mas era interessante poder pensar que também podíamos vermos entre nós, ver o que estávamos fazendo os latinoamericanos. Então, essa foi uma primeira ideia. E não só vermos, mas também validarmos entre nós. Esta questão de ser juzgados por outros, com outras ideias, com outras situações sociais, outros contextos, também é algo diferente. Os latinoamericanos temos nossas realidades que poderão ser diferentes, mas têm bastante em comum também. Então, essa possibilidade de poder encontrar a validação entre nós também nos parecia interessante. Laura, agregando o que quiser, sim? Perfeito o que está dizendo, Paula. Bom, então, esta questão era também uma questão de difusão e de começar a mostrar nossos trabalhos, não só entre os joyeros, mas de os joyeros para fora, ao público em geral, conquistar espaços públicos, conquistar museus, que a comunicação chegasse a mais pessoas dentro da mesma latinoamerica. e também conectarmos entre os joyeros, conhecermos entre os joyeros, intercambiar opiniões, pensamentos, discutir, pensar que ideia temos de a joyeria. Sempre contamos uma anécdota com Laura, que é que as primeiras vezes que fomos a buscar espacios para mostrar o trabalho de joyeria em Buenos Aires, quando chegávamos a falar com um diretor de um museo, havia que começar a explicar o que era joyeria contemporânea. Uno dizia joyeria e todo o mundo pensava na joyeria clásica. Então, havia que começar desde aí em adelante. E, hoje por hoje, isso não acontece em Buenos Aires. A maior parte dos espacios sabe o que é a joyeria contemporânea e também conhece a Bienal. e isso me parece que é um progresso enorme dentro deste caminho que temos que fazer que é enorme e que estamos como começando ou tratando de avançar entre todos porque finalmente a Bienal é uma construção entre todos. Então, a primeira Bienal foi Puentes que foi em 2016. Esta Bienal teve aproximadamente uns setenta participantes e se fizeram sete exposiciones simultâneas. na segunda Bienal que foi Vecinos e foi em 2018 tivemos aproximadamente 150 participantes e 22 exposiciones simultâneas. Ou seja, todo explotou. E bueno, agora no 2021 que era la Bienal que estava programada para el 2020 o tema é Abram Cancha e já conversaremos sobre isso. E depois o que queremos contar é um pouquinho em que consiste a Bienal porque a Bienal tem distintas actividades. Por um lado está o concurso que é que é concurso que tem esta convocatoria de países ou de jolleros que sean latinoamericanos podem no estar vivendo en latinoamerica. Então o concurso tem dois instancias uma instância de seleção que tem um jurado e uma instância de premiação. se realiza uma exposição em um museu este ano vai ser no museu do traje que é um museu muito lindo em Buenos Aires e nas edições anteriores tivemos um catálogo e sempre há premios há muito bons premios. E de estas digamos de as duas instâncias participam dois jurados diferentes. O primeiro jurado que é o jurado de seleção é um jurado de jolleros argentinos e trabalham sobre as fotografias que enviam os concursantes. E depois há um jurado de premiação que trabalha diretamente sobre as peças e que a partir de 2018 integrou jolleros não só argentinos mas de outros lugares de Latinoamérica. No caso da Bienal anterior foram Nuria Carula e Jorge Manilla. Nuria Carula de Colombia e Jorge Manilla de México. E a isso se 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 no queria agregar que para esta Bienal uno de los jurados também vai ser brasileño que é Celia Braga. Si Bueno. En relación al concurso después de terminada la Bienal del 2018 hicimos una especie de resumen de as coisas que se conversaram durante a jura de premiação. A verdade é que as juras são uma instância muito interessante. Laura e eu participamos simplesmente como organizadoras e ouvimos esse momento que é riquíssimo, porque os jurados dedican muito tempo a cada peça, e vão, e vêm, e se as provam, e realmente é muito interessante. De esse trabalho fizemos esse extracto para que se possa pensar, digamos, que aquelas pessoas que participam possam ter ideia de que é o que o jurado vai mirar em líneas generales. Este texto está na convocatória, assim que podem ler depois, tranquilos, na convocatória. Mas, em líneas generales, se queremos falar um pouco disso, é a excelência da manufactura, que seja uma peça que esteja bem terminada em relação ao frente, ao dorso, aos mecanismos, aos sistemas, que seja um trabalho que seja íntegro, que não esteja desenvolvida só do frente, e depois haja questões que não estejam bem terminadas. que finalmente esteja pensada como uma pieza integral, onde até os mecanismos sejam parte da joya, e do diseño da joya. Também em relação a a volumetria, em essa instância do 2018, os jurados consideraram que havia muitos trabalhos que estavam trabalhando em duas dimensões, e que seria interessante que se pudesse integrar a tridimensionalidade das peças. E depois também, em relação aos materiais utilizados, que a eleição do material tiveram que ver com essa ideia que se quer transmitir, que não fosse uma eleição fortuita ou decorativa, mas que esteja ligada a o que se quer dizer com essa joya. E sempre se tem em conta a relação que se estabelece com o usuário, são joyas para usar, não necessariamente tem que ser o clásico de anillo, collar ou aros, mas tem que implicar alguma parte do corpo. E finalmente, o que os jurados buscam para premiar uma peça é que haja um linguagem que seja único, algo que denote a esse autor e a sua diseño. Estos são os premios da primeira Bienal. Há premios de todos os países. São os primeiros premios, e o premio Joya Argentina. Estas são as menções da primeira Bienal. Estes são os premiados da segunda Bienal, também de diferentes países, e estas são as menções correspondentes. Isso em relação a o que tem que ver com o concurso, mas a Bienal tem também outras atividades, que são as jornadas de reflexão, que são dois dias em que se apresentam e participam exclusivamente em jolleros, e há um intercâmbio de mostrar trabalhos ou ponências teóricas. Cada expositor faz uma proposta, e há uma convocatória para essas propostas. Depois estão as exposições simultâneas, que se realizaram fundamentalmente em Buenos Aires, também em outros lugares da Argentina, e que este ano vai ter uma versão especial. E depois há charlas, talleres, em 2018 há um desfile, e qualquer outra proposta que tenha que ver com a jolleria, que se possa realizar para mostrar o trabalho. Então, são dois meses de superintensidade jolleril, de muito intercâmbio, de conexões, de charlas, de projetos que se geram nesse momento. Bom, aqui estão algumas fotos de as últimas jornadas, aí está o Team Brasil, que estive participando e expondo também em as jornadas, bom, mais fotos de as jornadas. Em este caso, estas se realizaram em o Museu José Hernández, que tem um espaço para desenvolver essas atividades. Então, respeito das jornadas, em breve se vai abrir a convocatória para o 2021, e se vai poder pensar em ponências presenciales, se é que se chega a a posibilidade de viajar a Buenos Aires, mas também ponências virtuales, porque estamos considerando que se o panorama continua como agora, vamos ter que virtualizar as jornadas. Queria fazer um aplauso para o paulo. Nos parece importante que aqueles que tenham inquietudes ou temas que lhes interesse tratar, ou questões que deseen exponer, nos mandem, nos sentem como convocatória, sem nenhum tipo de reparo. Nós, a partir do material que recebemos, de os jolleros, acerca de que é o que desean tratar e sobre o que querem reflexionar, armamos durante as jornadas, é que temático, porque aquilo que nos envían tem que ver com o que os jolleros desean investigar, com o que os jolleros desean conversar, discutir e falar. Então, é bem importante que nosotras recebamos estas propostas para poder saber para poder saber hacia dónde orientar e de qué maneira organizar as jornadas de reflexión, que son verdaderamente jornadas de reflexión. luego de cada ponencia, nas dos bienares anteriores, a participación de os asistentes é muito activa e se arman debates muito, muito, muito interessantes. Así que, en ese sentido, nos alentamos para que participen enviando suas propostas de ponencia e também para que, chegado o momento, participen de os debates e do intercambio com quemes que finalmente façam as exposições durante as jornadas. Acá dice Ana que tiene su ponencia casi lista. Ah, muito bem. Sí, Ana, genia, total. Outra de las cuestiones que habíamos ya mencionado é o tema das exposições simultaneas. Acá se vê arriba duas fotografias da exposição que apresentou Brasil na edição anterior, que foi Aquilo que abraza, que organizaram Miriam e Renata. E, bueno, foi maravilhosa. La verdade que foi uma exposição muito interessante, muito grande, muito... Estou fantástica, realmente. e há fotografias de outras exposiciones. E este é, como para tener uma ideia de a magnitude, o cronograma das exposições simultaneas da Bienal anterior. Pero, bueno, é um pantalhazo assim, general. Então, também está aberta a convocatória para as exposições simultaneas. E, poderíamos começar já a falar da convocatória, Laura, não? Sim. Como a realidade que temos é muito complexa, e um pouco aprendendo do que foi o 2020, e das coisas que sucederam no 2020, de todos os eventos que se estavam realizando, que foi, aunque estive paradas presencialmente, ocorreram muitas coisas muito interessantes, como a Semana de Brasil, as joias chilenas também fizeram uma atividade, ou seja, houve em Buenos Aires também nós fizemos atividade, mas realmente, por sorte, Nadie baixou os braços e se generaram muitas atividades. Então, aprendendo de tudo isso que sucedeu ano passado, decidimos que esta Bienal tivinha a possibilidade de ser virtual, ou seja, que as exposições têm três diferentes maneiras de desenvolver-se, podem ser presenciales em Buenos Aires, podem ser presenciales no lugar de origen dos expositores, por exemplo, São Paulo, Rio, Santiago de Chile, e também podem ser exclusivamente virtuales. As três opções vão estar dentro da plataforma que estamos desenvolvendo para que a Bienal possa ser virtual, ou seja, desde qualquer lugar vão poder ver de uma maneira virtual as exposições. E para nós isto é importante, por um lado, para poder estar seguras de que se vai levar a cabo na Bienal, mas também tem um lado positivo, que é que vamos poder chegar a muita mais gente, porque a realidade é que as pessoas que podem viajar a Buenos Aires e ser parte da Bienal são poucas, não são todas, não todos os poderes podem viajar. Então, esta apertura para a virtualidade nos permite que muita mais gente possa participar da maneira que encontre, expõendo, ou simplesmente mirando ou formando parte de os debates de toda a actividade, não só do que depois quedava subindo a página de Jolleros Argentinos. Outras actividades são as conferências e os talleres que dependem da organização de cada ano. Também houve um desfile que estuvo muito lindo, um desfile callejero que foi muito interessante ver as reações da gente, porque entraban nos bares e caminavam por a cidade, estuvo muito lindo. E com respeito a isso, Pau, também me gostaria incentivar a que aquel que tenga uma proposta que este por fora de o que nosotras hayamos podido prever, não dude em fazê-nos a chegar. O desfile, por exemplo, foi uma proposta de um grupo, de um taller, que se saiu do que nós havíamos previsto, é a dizer, nós convocamos a que a gente nos mande suas exposiciones, suas conferências, seus talleres, e ela nos disse, nós queremos fazer um desfile, perfecto, então, se a proposta se sai do que nós temos previsto, vamos encontrar a forma, se é uma proposta interessante, de fazer entrar na Bienal de alguma maneira, assim, que que ninguém se se põe tímido em sentido, que trate de encaixar algo que está por fora no marco que nos previmos, se é diferente, também nos interessa, incluso diria que nos interessa muito, assim, isso, nos incentivamos a pensar em propostas diferentes. Isto que diz Laura, me parece que tem que ver com o conceito que tem a Bienal, que é uma construção entre todos, então, quanto mais podam aportar, mais rica vai ser a Bienal, em ideias, em material, em tudo o que se vai generando. E também acontecem os talleres, que está previsto que tenhamos talleres, ainda não sabemos em que formato, mas que se podem desenvolver durante a Bienal. Outra de as coisas que fizemos com a Bienal anterior foi levar a outra cidade, neste caso foi a la cidade de Rosario, na Argentina, e se levou a muestra do concurso. E nossa ideia é que o concurso Abram Cancha possa itinerar, sair e recorrer outros países como muestra presencial. Vamos ver se lo 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 que fue ese proyecto que mencionamos al principio que fue la primera trabajo que cruzaba fronteras con la asociación polla brava chilena e la exposición en Buenos Aires arriba e la exposición en Santiago abajo. Acá son fotos de los diferentes equipos con los que vamos trabajando porque no somos nosotras dos solas haciendo todo esto están los equipos de los museos son joyeros que ayudan en los armados que colaboran cuando se armó la exposición de Brasil una joyera prestó sus exhibidores después hubo un equipo de joyeros que fueron a ayudar a las chicas a montar siempre hay todo el mundo trabajando para que las cosas salgan bien así que bueno después si quieren hacemos preguntas en relación a la convocatoria de este año tanto la del concurso como la de las exposiciones simultáneas o las jornadas este es el cronograma de de la de este año la inscripción y el envío de fotografías es hasta el 7 de mayo eso creo que es la fecha más importante para tener en cuenta en este momento y luego una vez que se comunican los seleccionados las obras tienen que estar en buenos aires entre el 15 de junio y el 16 de julio o sea hay tiempo para enviarlas y en relación a los envíos después siempre vemos cómo es la mejor manera eso lo van conversando con nosotras bueno y acá pusimos las piezas que fueron la representación de Brasil en las dos bienales en la primera bienal hubo una sola participación de Brasil que fue Bruna y presentó esta pieza que están viendo ahora en pantalla y la siguiente bienal se presentaron diez joyeros son estos cinco que ven acá Miriam Papalardo Lina Borges Seiso Suárez Paula Mourao Marina Shichikov no sé cómo se dice Renata Meirelles Ana Kalbucci Joana Gabos Laura Masoli y Kika Rufino así que también en relación entre una bienal y la otra hubo un aumento muy interesante y luego en las jornadas Brasil tuvo dos ponencias que fue una la de Ana Paso que presentó un panorama de los caminos de la joyería en el país desde el Brasil colonial hasta hoy que estuvo muy interesante muy muy interesante y también la presentación que hicieron Miriam Papalardo Renata Porto y Renata Milelles de su de su trabajo cada una presentó con fotografías y conversando toda su una trayectoria de su de sus trabajos fue muy lindo porque ellas hablaban portugués y hablaban lento y tranquilo para que pudiéramos entender y nos entendimos maravillosamente así que estuvo muy bueno y después estuvo la exposición aquí lo que abraza que fue en el Centro Cultural Brasil Argentina que ya hablamos de ella y también ellas presentaron un taller que era un taller experimental a partir del título de la exposición así que bueno acá terminó la presentación y podemos conversar não brasileiros, os latino-americanos não brasileiros, vocês que viram essa seleção toda de trabalho, por conta do nosso idioma, uma coisa cultural um pouco diferente, a gente tem muitas ligações, muitas coisas iguais, mas tem alguns pontos diferentes na cultura. Vocês observam isso nas joias ou vocês não observam isso? Eu não estou particularmente em condições de responderte a essa pergunta específica. Sim, é uma pergunta difícil. Sim, porque não só por o que se refere a Brasil, acho que estamos em um processo de reflexão em toda a América Latina, de observação sobre nosso trabalho, de análise e de produção de trabalho também, em que ainda nos cuesta definir, ao menos definir com palavras, quais são os rasgos de identidade que há em América Latina em geral e em cada um dos nossos países ou lugares em particular. Eu não, a mim me cuesta bastante, insisto, não somente pensarmos a nível de joia de Brasil, mas a nível de joia latino-americana. Mas, eu estou segura de que esses rasgos estão. E acho que todo o trabalho de mostrar nossa labor joia de joia a través de joia latino-americana ou a través de la semana de joia de Brasil, e de avançar e de profundizar as reflexões e de ter encontros e conversas e de ter são muito útiles no sentido, no sentido de encontrar quais são esses rasgos por onde passam e quais são e que provavelmente não sejam únicos, provavelmente há múltiplos rasgos distintos entre uns e outros que nos fazem muito latino-americanos. Não sei Pau, não sei se pode responder a pergunta mas, mas, a eleição deste tema de esta Bienal vem justamente a isso, a que podamos cada um olhar e reflexionar sobre o seu trabalho e buscar no trabalho que é o que o faz muito próprio de cá e cada que encontrará algo diferente porque não somos iguales e porque cada um tem um contexto e uma realidade que faz a esse artista mas, é bom reflexionar sobre isso, tratar de poder olhar a obra de um ou trabalhar ou trabalhar em grupos e pensar tudo isso. Me pareceu muito interessante esta questão das reuniões que vocês estão fazendo, porque conversar entre nós é muito enriquecedor. Nós começamos agora também com os joelhos de joelhos argentinos a fazer uma série de reuniões e charlas e estamos invitando a pessoas que não sejam joelhas também a conversar porque nos pareceu que podemos ampliar o panorama para falar de identidade. E justamente o que mais sai é que não há uma única identidade mas uma diversidade que tem um sello. Muito bom. Estamos abertos a algumas perguntas. Estão tímidas. Alguém tem alguma curiosidade sobre o concurso? Sobre alguma questão? Eu queria fazer uma pergunta. Fala, Carolina. Fala, pergunta em espanhol ou pergunta em português? Pode perguntar em português. A gente resolveu que a gente consegue se entender. O que eu queria entender é assim, você pode mandar um trabalho ou você pode também mandar uma proposta de um evento, de um taxeiro, uma charla. É isso, tem essas várias possibilidades. Sim. É independiente. Poder apresentar ao concurso, poder apresentar uma exposição, poder apresentar uma ponência, não é necessário fazer todas as coisas. Poder só apresentar uma ponência, por e não apresentar o concurso ou não fazer uma exposição. Pode ser todo também. Sim. Obrigada. É muito interessante essa abertura para eventos que vocês não imaginaram e de poder analisar como foi o desfile, isso é muito bacana, porque abre mesmo os caminhos, você abre as possibilidades de maneiras de comunicações diferentes, que às vezes a gente não pensa quando está fazendo um evento, a gente fica muito focado em tudo organizado e tal, mas de repente vem essa proposta de uma coisa que a gente não pensou e engrandece bem, é bem bacana vocês terem essa mobilidade, essa predisposição de agregar mesmo e engrandecer o evento, porque ele vai sendo construído, essa ideia de ser construído com outras pessoas, não ser imposto totalmente, é muito bacana e eu acho que é bem latino-americano isso, dessa coisa de todo mundo junto estar construindo uma coisa, formar um corpo, achei, acho que isso é muito latino-americano, não sei, pelo menos é maneira de ver, até a maneira de fazer o evento tem mais uma identidade nossa, é lindo pensarlo assim, não sei se é assim, é lindo pensarlo assim, e, é lindo pensar que é uma característica latino-americana, é lindo, e, a nosa nos gusta muito a ideia pensarlo assim também, e a ideia temos ilusão com respeito das propostas que podemos chegar a receber, assim que, ojalá aprovechen, porque a verdade é que, sim, temos muitas ganas de ver aquilo que nos pudimos imaginar em quanto a forma, mas também aquilo que se lhe ocorreu a outro e que a nosotras nos interessa muito, assim que esperamos que a tomem Então, assim, vocês estão aceitando as propostas, tanto de eventos virtuais, como eventos locais, que seriam, de repente, cada um na sua cidade, no Brasil, por exemplo, propor um evento, uma exposição, e palestras tanto locais como virtuais, e também o concurso, e o concurso, mas o concurso será em Buenos Aires, a exposição do concurso do Abrancante será em Buenos Aires, todo mundo entendeu que tem um concurso, que essas peças são selecionadas e vai para essa exposição principal, seria da Bienal, e aí os eventos paralelos que podem ser ou virtual ou local, é isso? Só para... Sim. Sim, é assim, exatamente, que se presentem ao concurso, as peças que sejam selecionadas, têm que viajar a Buenos Aires, que é onde o jurado as vai analizar, e vai decidir quais são os premios, e essas peças vão ter uma exposição física no Museu da História do Trago, além da exposição virtual na plataforma da Viajana. É isso. O resto das atividades, as exposições simultâneas, as jornadas, etc., vão ter exposições físicas e outras podem ser virtuales e podem ser as exposições físicas em Buenos Aires ou em seus lugares de riqueza. E tudo vai estar na plataforma. Tudo vai estar na plataforma. A mesmo, o abrancante também vai estar na plataforma. Então, todo evento será na plataforma. Sim. As convocatórias estão... As duas convocatórias estão completas na página de Jogeros Argentinos. Então, aí está detallado tudo o que se pede, as fechas e como tem que ser a apresentação, etc. E deixa eu... Já que ninguém não tem perguntas, deixa eu perguntar só mais uma coisa que acho que muita gente, sim, muitos brasileiros ainda não participaram de convocatórias ou de concursos, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho da apresentação, como é importante, né? Como mandar o trabalho, quando foi escrever, se você podia falar só um pouco, assim, um aconselhamento ou, de repente, pelos trabalhos que você recebeu, alguns conselhos que você poderia dar, assim? O primeiro tem que ver com... Bom, primeiro eu lhes diria que todos leem o texto que mostrou Paula, por cima, sobre as conclusões que publicamos também, que está na página dos joelhos, sobre o que é o que vão mirar os jurados na hora de premiar, para que o tenham presente. Me parece que isso é importante. Em relação à apresentação em si, o primeiro consejo, tem que ver com as fotografias. Recomendamos altamente que as fotografias sean fotografias profissionales, a fotografia casera não permite que a peça possa ser apreciada a cabalidade, dificulta ao jurado a apreciación sobre a peça, e então as possibilidades de ser selecionado se reducen muitíssimo. Incluso as possibilidades, o seja, o jurado de premiación trabalha sobre a peça en sí, pero antes recibe as fotos de as peças. Por tanto, essa primeira mirada que vai ter o jurado de premiación, e a única mirada que vai ter o jurado de seleção, vão ser as fotos. Por tanto, as fotos têm que ser muito boas. É muito importante que as fotos sean muito boas. Há um esquema que nós publicamos também, acerca de como esperamos que sean essas fotos, e, além disso, quantas e que tipo de fotos têm que apresentar. E o terceiro, o terceiro consejo que eu lhes daria, é que se tomen o tempo que necessiten para redactar a justificação e o manifesto com respeito à obra que estão apresentando em relação à violência. É um terceiro ponto muito importante. Há um formulario, Laura, comenta isso. Há um formulario que o vão ter que llenar, onde está toda a informação que estamos pedindo, e dentro desse formulario, além do nome do autor, da peça, as características e medidas, e as fotos, há um espaço para incluir este texto onde vocês mesmos relacionam a obra com a convocatória. É importante que este bem redactado, e que seja claro, e que esteja claro o que vocês nos querem dizer. Não sei, Pau, se te ocorre algum outro consejo. Não, acho que está. Ou seja, em a convocatória está toda a informação, muito específica. E se alguém tem uma dúvida, nos escrevem e respondemos a dúvida. Outra coisa que eu queria perguntar é, depois dessa Bienal, dessa segunda Bienal, como foi, primeiro, a reação do público não joalheiro na Argentina, e agora qual é o entendimento do público? Porque aqui no Brasil a gente tem um público muito pequeno que conhece a joalheria contemporânea. A gente fica um pouco nessa, assim, nós joalheiros, eu não sou joalheira, mas trabalho junto com a joalheria, nós nos conhecemos, nós nos falamos, mas ainda não chegamos ao público que gostaríamos de ter, desse entendimento do público. Como é que ficou agora? Você acha que teve uma diferença entre o antes e depois das Bienais, quanto ao conhecimento, o entendimento da joalheria contemporânea na Argentina? Queria falar, Paulo? Sim, bom, como quiser. Bom, bom. Há bastante diferença para nós, porque um dos objetivos é sempre mostrar em espaços públicos. E por que elegimos isso e não galerias? Porque os museus têm seus próprios públicos, então isso permite que outra gente que não tem ideia em absoluto do que é a joalheria, se acerque ao museu porque vá, porque é um museu, e conheça a joalheria. Em geral, também na Argentina, o público que olha a joalheria é pequeno, mas temos feito de a pouco um progresso. E acho que todos temos que trabalhar em o mesmo, porque justamente temos que conseguir ter um mercado de compradores da joalheria contemporânea, e para isso tem que construir uma ideia dentro de cada país de que se trata esta questão da joalheria contemporânea. Acho que é um trabalho que é arduo, mas tem que fazer, e o caminho é difundir. Fundamentalmente, os espaços públicos também habilitan autoridades, habilitan o Estado, habilitan a conexão com as instituições. Então, é interessante desde esse lugar. E, bom, depois o que fazemos é difundirmos nos míos. Sempre temos uma gente que faz a prensa e difunde em diferentes míos. Durante a Bienal vamos a entrevistas de radio, ou de televisão, ou saem artículos em periódicos, pode ser também em periódicos digitales. Então, tudo isso, de a pouco, vai ampliando a mirada da gente ao respeito. E, bom, tem que seguir. Alguém com alguma questão? Todo mundo já sabe, todo mundo vai se habilitar para a Bienal. Tem bastante brasileiros, porque teve um aumento grande da primeira para a segunda. Algum... O que você acha que aconteceu de 2016 para 2018 que teve essa quantidade maior de brasileiros? Foi devido ao simpósio que teve entre um e outro? O que vocês acham? A verdade é que não sei. Empezamos a fazer... Bom, acho que começaram a aparecer lazos e pequenas conexões, e gente que viaja para um tanger, e conta, e então começaram a conectar as coisas. Acho que também, de uma Bienal a outra, em todos os países, houve um aumento de atividade. Então, assim como nós aumentamos a quantidade de talleres, de exposições e de colheros, também Brasil. E isso supongo que fez que houve nexos, e nos começamos a vincular. Nesse nexo com o Chile é anterior, é mais viejo, e também foi crescendo em participação. Eu acho que há um elemento que é exatamente como diz a Paula, por um lado, e por outro lado, também há um elemento que tem que ver com que a primeira Bienal era a primeira. Então, houve uma participação argentina, e houve uma participação chilena importante, porque na Argentina conheciam a jolleros argentinos, sabiam que nós éramos nós, e conheciam o que se podia chegar a organizar, e os colegas chilenas também nos conheciam porque havíamos trabalhado juntos antes. E, bom, a primeira Bienal, como primeiro evento deste tipo, provavelmente muita gente disse, vamos ver de que se trata antes de decidirse a participar. E provavelmente lhes parecido bem o que aconteceu na primeira Bienal, e então se decidiram a participar da segunda. A segunda Bienal foi bellíssima. A verdade é que essa intensidade que teve e a participação brasileira foi um elemento muito importante da belleza que teve na segunda Bienal. Assim que, esperamos que a terceira seja mais bella ainda, se pode. Será? 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 no estilo. Agora, mais fácil. Olá, Ana. Tudo bom, gente? Quanto tempo. Eu também queria responder essa pergunta porque eu estive na segunda Bienal, não participei de tantas atividades assim porque ela se estendia ao longo de três meses, eu não podia me dar o luxo, mas, respondendo a sua pergunta, Lívia, aconteceram algumas coisas assim, eu acho que o intercâmbio em função de oficinas, em função de simpósios, em função dessas coisas, azeitou os canais de comunicação, então mais gente ficou sabendo da Bienal e, por outro lado, a gente teve uma explosão justo nesse período e continua crescendo, imagino que a gente tenha uma participação ainda maior na próxima, de grupos no Brasil e essa produção, essa produção mais pensada, essa produção que é capaz de dar origem a um manifesto, a um documento, uma reflexão sobre o próprio trabalho surge nos grupos, então a gente tem uma série de grupos e a própria exposição de brasileiros surge do fato de que Miriam Papalardo se tornou um grande hub dessas oficinas, desses grupos, de tudo isso e ela acabou fazendo a proposta da exposição. Eu acho que a gente tem mais grupos agora, menos do que deveria, mas está crescendo, então eu acho que à medida que isso caminha, a gente vai participar cada vez mais e como você falou, quer dizer, o exercício de participar vai ensinar as pessoas para ter a melhor foto, o melhor texto, o melhor trabalho, ter um trabalho sólido, relevante. Eu fiz um texto para Laura e Paula, então se quem quiser dar uma olhada, eu tinha assim, bem pequenininho, mas assim, minha experiência na Bienal e está em português, tem uma edição em português também lá, para quem... Ah, tendrías que publicá-lo, Ana, também, então, em português. Ah, não, eu posso publicar por aqui também e puxar para vocês. Coloca no chat, coloca no nosso chat aqui, dá para colocar? Estou no celular, gente, vocês soubessem o que aconteceu comigo hoje. Mas é isso, eu acho que a gente tem o aumento da participação, claro que, à medida que as edições se sucedam, vai crescer por todos os países. A gente viu isso aqui também no Brasil de Euroweek, quer dizer, a participação das pessoas e do público maior de uma edição para a outra. Agora, o que eu tenho para dar de depoimento para vocês é que é fantástico, Buenos Aires, do jeito como elas se estruturaram, o fato de estar nos equipamentos culturais, não estar escondido em lugares que não têm seu próprio público, foi muito importante. Tinha um buzz na cidade, você abriu jornal, tinha, a revista tinha, tipo assim, a gente sabia que aquilo estava acontecendo. Eu acho muito importante. Obrigada. Eu vou passar o artículo de Ana que o temos publicado em colheros argentinos em espanhol, mas também está o enlace de descarga para que o possam ler em português. Aí se los passei no chat. Sim, ao longo do ano passado pedimos a Ana e outras pessoas também escrever sobre a Bienal, assim que estão esses escritos na página de jolleros de diferentes pessoas, periodistas, historiadores, falando sobre o evento. É interessante ver como cada um entende de diferente maneira e encontra diferentes coisas para rescatar. Posso fazer mais uma pergunta? Sim. Claro. em verdade que são dois. Se pode inscrever-me com outra pessoa, assim, por exemplo, faço a inscrição com um trabalho que eu vou fazer em conjunto com uma outra pessoa. Posso fazer isso? Tudo bem. Sim. mesmo se essa pessoa não for do mesmo país, não estiver no mesmo lugar. Não tem importância. Mientras você seja latino-americana, está bem. E se vocês podem falar do tema, se podem falar alguma coisa sobre o tema, sobre... É bom, porque esse tema para a gente, assim, vou fazer uma confissão aqui, assim, gerou várias reuniões dos grupos, porque abrancântia, nós não temos essa expressão aqui, né? E é um pouco complexo, mas é assim, mas é... Então fala o tema, por favor. Que bom que você tenha gerado reuniões. Está bom. Sim. Bom, nós pensamos muito a hora de decidir o nome do tema. Nesta intenção era, em lugar de proponer um tema externo para que todos tiveram que realizar uma obra com um tema que vem de fora, que é a possibilidade que está boa e que fizemos na primeira e na segunda Bienal, nos quisimos proponer algo distinto. A ideia é que os jolleros latinoamericanos que já vêm trabalhando desde hace tempo em jolleria têm um caminho, estão em um caminho, vêm trabalhando e estão tenendo, ou assim, isso é o que se está buscando, um caminho hacia seu próprio linguagem, um caminho para uma hora distintiva. A ideia é que mirem seu próprio trabalho, observam, analisem seu próprio trabalho, conversam em reuniones com seus colegas, sigam trabalhando, e que o que finalmente presenten na Bienal seja um trabalho que tenha uma reflexão previa, mas que também tenha uma reflexão posterior acerca de o latino-americano. O que é o que tem seu trabalho? Se todos somos latino-americanos, nosso trabalho também é latino-americano. Por tanto, contem-nos por que seu trabalho é latino-americano. O título, o nome Abrancancha, tem como, o elegimos primeiro porque é potente, é lindo, é algo que em español se utiliza muito como para para dizer acá estou, acá vengo, abran o caminho que estou por passar eu. É a sensação que queremos generar com respeito da folheria contemporânea. Mas, a palavra cancha é uma palavra originária que ainda perdura no espanol como tantas outras palavras originárias. Por tanto, é algo que se instalou e que quando nós utilizamos não sabemos, não nos estamos perguntando de onde vindo ou que origem tem, o utilizamos e forma parte do nosso linguagem. De essa mesma forma, nosso trabalho, em nosso trabalho, se filtra também nossa identidade latino-americana. Então, que pensam nisso. Pode generar, é muito mais seguro talvez, dizer, bueno, há que fazer uma obra com o tema X, vecinos, fontes, a casa, o que for. Isso dá certa segurança e sabe que você tem que trabalhar com uma ideia na cabeça. Isso é ao revés, é como uma instância que pode generar um pouco de inquietude, porque não tem essa segurança, mas ao mesmo tempo dá muita liberdade, porque permite mirar seu próprio trabalho de uma maneira ousada e livre. E, bom, é um desafio que nos invitamos a que lleven adelante. Pau, queres agregar algo? Não, está tudo, querido. Muito bom. Só para dizer que a gente achou o tema muito bom e eu acho que é um momento muito certo, não um momento, mas eu acho que já era mais do que a hora de a gente olhar para a gente, para o trabalho da gente e ter esse olhar nosso para o nosso trabalho e não ficar esperando um olhar de fora, como vocês falaram no começo da palestra, a gente sempre teve esse pensamento dessa coisa de olhar mais para dentro e escolher as coisas do nosso ambiente mesmo. Então, é muito bom o tema e essa reflexão realmente, olha, eu vou te falar pelo menos pelo grupo aqui, que eu acompanhei algumas reuniões, surtiu efeito, foi exatamente isso que está acontecendo aqui, essa reflexão sobre os trabalhos e acho que vão aparecer muitas coisas muito interessantes nessa Bienal. A gente está muito esperando, está torcendo para lá acontecer, que já foi acontecendo no ano passado, estamos aqui apreensivos para ver o resultado desses trabalhos que devem aparecer coisas incríveis mesmo. Bueníssimo. Assim, se alguém tem mais alguma pergunta, eu queria, eu vou deixar a última palavra com elas, mas eu queria já agradecer muito delas terem vindo aqui e falar um pouquinho da Bienal, desse trabalho que é muito maior do que apareceu aqui, mas foi um trabalho incrível e teve uma continuidade. Quanto tempo ficou essa exposição pela Argentina? Foi um ano que vocês foram para Rosário? Para onde mais vocês levaram? Não, foi o Rosário. Rosário, não é? Sim, a exposição estive exposta há dois meses e meio em Buenos Aires e depois um mês em Rosário. E eu queria agradecer por essa empreitada dessa união dos joalheiros, um trabalho que é árduo, a gente faz um trabalho pequenininho, já sabe como é, imagina essa dimensão dos trabalhos, super parabéns e agradecendo muito de vocês estarem aqui e saber que o nosso ateliê está aqui, que vocês precisarem do apoio Brasil nessa nova forma, nesse novo formato da Bienal, como a gente falou antes de começar a reunião, a gente está aqui para ajudar também e para agregar e para somar o que vocês precisarem da gente, podem contar com a gente. Muito obrigado por terem vindo aqui, vai ficar gravado, vai ficar no nosso Youtube, acho que amanhã ou depois da manhã já vai estar disponível no nosso Youtube. Muito obrigado a vocês duas. Obrigada a vocês por convidarnos, porque a verdade que para nós é muito interessante também saber em que andam, que estão fazendo, que é o que está acontecendo e como não temos tanta conexão, isso é muito bom, tem que fazer. assim que estamos disponíveis para qualquer consulta que necessiten através do seu ou como que querem, consultem tudo o que necessitem saber. E graças outra vez. Muito obrigada, vou encerrar por aqui, e a gente se encontra pela internet, pelos zoos da vida, e a gente continua mantendo contato, vamos pensar numa coisa bem bacana para a Sabiana ao próximo. Um beijo e muito obrigado, muito obrigado. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigado. Obrigada. Tchau.